O mais brutal do que é o assassinato é a garantia de direitos que, no nosso entendimento, levam a essa situação. Quando você não tem os seus direitos básicos de acesso a uma educação de qualidade, a sua cultura reconhecida, poder exercer a sua cultura, quando você não tem o trabalho, quando você não tem uma dignidade do reconhecimento, da visibilidade, a possibilidade de você perpetrar ou sofrer algum tipo de violência é enorme. E nessa região tão grande como a Baixada Fluminense, historicamente, ela tem um déficit de políticas públicas, que propiciam essa situação de violência.